Existem coisas na vida Existem coisas na vida Que a gente não consegue explicar Pra quedas mal resolvida Pensei até deixar pra trás E de repente E de repente Trom, trombei ela no Elip Botei pra sentar pro pai Trombei ela no Elip Botei pra sentar pro pai Trombei ela na Marconi Botei pra sentar, vó Ela tem demais Tem demais Tem demais E de repente E de repente Trombei ela no Elip Botei pra sentar pro pai Tá com saudade do pai, tá com saudade do pai Então senta vai carai, quica, quica vai carai Senta vai carai, quica vai carai Senta vai carai, quica, quica vai carai Senta vai carai, quica vai carai E aí E aí E aí E aí